E a Justiça Federal suspende multa por farol desligado. A União ainda pode recorrer da sentença. A suspensão não vale para multas já aplicadas. A determinação da Justiça que dispensa o uso dos faróis durante o dia só vale para rodovias que não possuem sinalização avisando da necessidade. Ou seja, os faróis dos veículos devem permanecer ligados inclusive durante o dia. No Rio Grande do Sul, a única rodovia que tem sinalização específica para o uso de faróis durante o dia é a Freeway. Nas demais rodovias, portanto, os motoristas não podem ser voltados por isso. Mas, independente da sinalização, a Polícia Rodoviária Federal recomenda fortemente aos motoristas que continuem usando os faróis acesos durante o dia. O farol aceso, desde que a lei entrou em vigor, ajudou-nos a reduzir os acidentes graves durante o dia. Em torno de 20% menos mortes e acidentes graves, como atropelamentos ou colisões frontais, ocorreram nesse período. Ou seja, o farol está contribuindo, o farol aceso durante o dia, para essa redução significativa das mortes. A decisão da Justiça não altera as multas que já foram aplicadas. O descumprimento da lei nas rodovias sinalizadas é considerado infração média, com quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13. Em novembro, a multa deve subir para R$ 130,16. O DENIT está providenciando a sinalização das rodovias sobre o uso de faróis durante o dia. A conclusão da tarefa não tem data marcada.